Via da Moda 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 Não é exatamente o que a brasileira gosta, mas é o que a moda está ditando nessa estação, digamos assim. Claro que cada um faz suas escolhas, mas não é a gripe Alexandre Herzchowicz que vem nessa tendência. É uma tendência mundial. As roupas muito coladas ficaram meio de fora e a tendência é uma coisa mais de conforto. Independente do estilo de cada um, o destino do Alexandre Herzchowicz, no feminino veio suntuoso, maravilhoso. Vale a pena você conferir. Mas a gente começa com os inícios da forma e conforto.